Então eu vou devolver aqui a palavra para o Kim, para ele responder a sua pergunta, Zé. Diga lá, Kim. Eu concordo, Zé, e eu diria mais do que isso. A CPI que foi articulada na Câmara dos Deputados, e como você colocou, tem assinatura, e nesse ponto eu acho que até discordo com você, eu acredito que haja o fato, mas o fato não pode ser objeto de CPI porque foi obtido via prova ilícita. Ou seja, você não pode utilizar a teoria dos frutos da árvore envenenada, você não pode utilizar contra um réu ou contra um investigado, você não pode abrir uma investigação, você não pode condenar alguém ou tornar alguém réu ou denunciar alguém com base em provas obtidas de maneira ilícita. E o mais irônico de tudo isso é que prova ilícita obtida de boa fé era uma das propostas das 10 medidas do Ministério Público que não foi aprovada na Câmara dos Deputados e era um dos pontos mais ferrenhamente criticados pelos petistas e por aqueles que assinaram a CPI agora. Agora eles querem utilizar prova ilícita obtida de má fé para condenar uma pessoa. Ou seja, uma contradição tremenda. E um outro ponto, ninguém, ainda que haja ilegalidade, ninguém envolvido nessa ilegalidade vai poder ser punido, e nisso, a meu ver, a vaza jato foi um verdadeiro tiro no pé, porque a partir do momento que você não obteve isso num processo judicial, mas obteve criminosamente, isso não pode ser utilizado contra ninguém. Mesmo se eu, por exemplo, encontrar uma câmera que comprova que pessoa X cometeu um estupro. Se eu roubei aquela câmera, eu não posso utilizar aquela imagem como prova para condená-lo por estupro. Da mesma maneira, todos os outros crimes. E aí você vê a falsa defesa da legalidade, né? Porque eles dizem, não, nós somos críticos da Lava Jato porque eles excederam, porque eles não agiram dentro da lei. Aí eles querem acusar alguém com base em prova ilícita, vai entender, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já está disponível, o filme Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre. Um filme de suspense, de ação, de aventura e de história. A história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento para o impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o nascimento de um Brasil livre disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho